Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos a uma nova série que está começando aqui em nosso canal. Sim galera, vamos começar então Carro Zoom, porém jogando no PSP, o emulador aqui do PSP, do Playstation Portátil na verdade. E ao que tudo indica, essa versão, ela tem um jeito diferente, uma forma diferente de ser apresentada. Eu vou clicar aqui em Story Mode, pra gente poder começar. Olha o Doc Hudson aí, começou. Olha o Bakui aí. Galera, é o seguinte, eu vou jogando por aqui, vou explicar pra vocês tudo como vai ser essa série, como é que eu estou jogando, qual é o dispositivo, como é que eu estou fazendo pra rodar, enfim. Bom, vocês sabem que nós já jogamos uma série aqui de Carro Zoom, já contamos a história de Carro Zoom, porém no computador. E estamos contando a história de Carro Zoom também, só que usando o emulador do Game Boy Advance. Então estamos conhecendo a versão também aqui no nosso canal, essa série do Game Boy está ativa. Passei aqui o Luigi, sou o segundo colocado, o primeiro colocado dela é quem é, é a Selly. Eu vou tentar ultrapassá-la daqui a pouco. Então, nós temos uma série ativa no nosso canal, que é Carro Zoom do Game Boy Advance. Estou usando também o emulador. E como nós terminamos recentemente agora, já subi a ponta, ó. E como nós terminamos recentemente a série, o Luigi pegou um atalho ali, caramba, vou ter que passar ele aqui agora, ó. Os tubos me parecem estar na pista aqui, né pessoal, aí ó, aí ó, aí eu dou aquele impulso, maravilha. Já passei o Luigi, assumi a ponta de novo, é, acabou. Só duas voltas, foi bem rapidinho, agora vai ter uma cutscene, vamos ver aqui. O que você está fazendo no meio da pista? Eu quase passei em todos vocês. Ah, olá, a ponta? É para competir, não para competir. Nós ouvimos você a primeira vez, amigo. Sim, nós não sabíamos que você possui a ponta. Possui. Ei, boa cidade, Slick. Eu acho que nós vamos ficar por um tempo, sabe, que nós vamos ficar por um tempo. Eu vou te dizer o que, vamos correr. Se vocês ganham, sejam o tempo que vocês gostam. Se nós ganhamos, vocês estão aqui. Vocês estão indo. Vamos, pessoal, nós podemos pegar eles. Uau, eu não gosto de confrontação, cara, eu sou um pacifista. Sim, e alguns de nós não são tão rápidos, nem mesmo. Ei, olha, é um tipo de fantástico. Beleza, então, pessoal, parece que voltamos aqui. Deixa eu só ver. Isso, olha só. É tudo novidade para mim, eu estou conhecendo o game agora. Confesso para vocês que nunca joguei essa versão do PSP. Então, estou descobrindo e vou descobrir junto com todos vocês. Como eu disse, então, eu estava falando. Eu cliquei aqui, olha. Olha os personagens. McQueen, Sally, maravilha. Então, é o seguinte. Como nós terminamos recentemente uma série, aquela Carlos Lightning Speed, que nós jogávamos no navegador da internet, e essa série chegou ao final, eu tinha, então, que substituir e colocar alguma coisa nova para vocês. E aí, apareceu aqui, olha. Vai começar mais uma fase. Olha o cinema. Caramba, eu estou muito eufórico, muito empolgado de poder conhecer. Estamos em Radiator Springs aqui agora. Então, galera, é o seguinte. Estava falando, né? Como a gente encerrou essa série Carlos Lightning Speed, e eu precisava acrescentar alguma coisa, trazer alguma coisa nova aqui para vocês. E aí, me surgiu este game. Alguém falou dessa versão de carro zoom para o PSP. Só que eu não tenho PSP, obviamente. Eu não tenho dispositivo Playstation Portátil. Bem, que eu queria ter, né? Mas eu não tenho, não. Então, o que eu fui fazer? Fui pesquisar aqui no Google. Fui pesquisar e achei um emulador aqui do PSP. Instalei o emulador. Baixei aqui o jogo do PSP. E é isso que estou jogando para vocês. Olha que maravilha. Então, estamos começando essa série. E eu acho que ela vai render muitos episódios legais. Muita coisa interessante. Vou voar aqui agora, ó. Vou voar. Boei. Maravilha. Então, eu acho que ela vai render muita coisa legal. Muita história legal. Volto a repetir para vocês. Nós já finalizamos a história de carro zoom no computador. Estamos caminhando na história de carro zoom no emulador do Game Boy Advance. E agora estamos começando a história de carro zoom aqui no PSP. Se tiver outra versão aí e tiver como conhecê-las também nos outros dispositivos com emulador, pode ficar bem certo que farei isso aqui para vocês. Beleza, galera? Eu sei que tem no Playstation 2. Eu acho que tem no Xbox 360 também. Eu acho que tem no Nintendo Wii. Eu não sei. Vocês me ajudem aí. Coloquem nos comentários aonde eu consigo encontrar outras versões deste game. E eu vou tentar trazer para vocês. Maravilha? Bom, galera. É o seguinte. Então, ó. Vamos desfrutar aqui. Eu estou fazendo mais uma corrida. Fizemos aquela de abertura, né? Que foi uma fase meio de tutorial. Agora estamos em Radiator Springs. Passando aqui em frente ao hotel. Passando aqui em frente ao posto da flor. Indo em direção ao tribunal. E também aqui a parte onde é os bombeiros, né? Curvando para cá. É muito legal. Pelo menos os gráficos são bem bonitos. Eu estou gostando bastante. Porque o gráfico do game... Errei tudo aqui. Errei tudo. Agora eu preciso pegar um tubozinho aqui. O tubo é aqui, ó. A gente passa nessa coisa verde. Ele dá esse impulso. Os gráficos de carro zoom ali no Game Boy Advance é bem precário, né? É bem comum. Então, isso aqui dá o macuí mais de perto. É bem legal. Estou gostando já, hein, galera? Estou gostando. A flor não está me dando sossego. Já passou. Ela me passou, mas eu acabei dando troco nela aqui. Tem o mini mapa. Tem aqui as posições. A flor em primeiro, a flor em segundo, o xerife em terceiro e o mate em quarto lugar. Estamos agora passando aqui pelo cinema. São três voltas. Acho que vai finalizar. Agora, beleza. Peguei mais um tubo. Vai finalizar essa corrida. Olha só. McQueen ganhou com o flor, xerife, mate, Sally e Lizzie. Assim terminou os seis primeiros colocados nessa corrida aqui em Radiator Springs. Galera, nós bloqueamos aqui, ó, um novo deserto, um cartão postal também. Caramba, estou muito empolgado. Vamos continuar. Acho que eu vou fazer mais uma corridinha aqui que eu... O primeiro episódio é isso. A gente tem que ir descobrindo mais coisas. Olha aí, o Red, o caminhão de bombeiro aqui de Radiator Springs. Está pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. Ai, ai, ai. Agora o Doc Hudson está aqui do meu lado. É o Ramon que está na minha frente ali? É, parece que é, né? É o Ramon, tem o xerife, tem o Luigi também, tem a Sally. Caramba, são muitos caros. Ah, aqui dá para pular, dá para pular. Galera, é o seguinte, então, ó, eu estou jogando, o Doc me jogou para fora aqui. Eu estou jogando esse game, Carro Zoom, como eu falei para vocês já várias vezes, no emulador do PSP, que é o Playstation Portátil, tá bom? Usando aqui o controle do Xbox 360 que eu tenho no computador para poder controlar o nosso relâmpago maguí. Iiii, maravilha, play bonito, ó. Isso aí, terceira série está aqui na minha frente. Sai, série, sai, sai, olha lá. Eu quero tentar te passar, ela é bem rápida, mas uma Queen é mais rápida do que ela. Vai passar já já. Eu podia usar tubo, né? Mas eu não sei como. A não ser que só use aqueles que a gente passa aqui na estrada. Mas a série já vai ficando para trás, ó. Ó, eu consegui ultrapassar. Tem esse voo bonito. Eu acho que ele está misturando um pedacinho aqui. Estamos, me parece ser, aqui em Ornament Valley. Eu acho que aqui é uma pá de Ornament Valley. Agora estamos entrando em Radiator Springs novamente. Eu acho que é isso aí. Ele está, ó, o fogo está ali. A gente passa para o Radiator Springs em direção ao Ornament Valley. E aí depois a gente volta para o Radiator Springs. Vou fazer só mais essa corrida, galera. E aí fazer as considerações finais. Mas de qualquer forma, uma nova série está começando aqui para vocês. E eu espero que vocês possam curtir bastante, beleza? Então, para essa estreia e para essa série, eu vou pedir muito, de verdade. Que vocês vão bater o recorde de likes aí, o recorde de views. Bater para cima de 2 mil views, 3 mil views. Não sei, mil likes. Ah, mas você está sendo muito pretencioso, Sides. Galera, nos nossos vídeos pegam em média 2 mil, 2 mil e 500 visualizações. É muito possível a gente chegar nesse número. Basta você ajudar, compartilhando, falando desse vídeo para os seus amigos. Aí a gente chega facinho, facinho. Aí, pelo menos umas 2 mil, 3 mil views aqui nesse vídeo. De estreia de carro zoom aqui no PSP, beleza? Bom, galera, estamos na volta 2. Vamos completar a volta 2 com a Queen em primeiro, o Luigi em segundo. O Doc Hudson é o terceiro e o Ramon é o quarto. Ó, vou pulvar para cá. É a corrida contra o incêndio, é a corrida contra o incêndio. Maravilha, peguei o tubo ali na pista. Passei 3 segundos e 49 milésimos acima do meu melhor tempo, mas estamos na última volta. Vai que agora eu consigo melhorar, né? Calma, ó, o Marquinhos está muito top, muito rápido. Estou gostando, gente, estou gostando mesmo. De verdade, estou bem, bem feliz de conseguir jogar este game aqui para vocês. E é isso, mesmo que eu não tenha o console, eu queria ter, por exemplo, eu queria ter o Playstation 5. Eu queria ter o novo Xbox One, eu queria ter o PSP, Nintendo Wii, mas sites, eu queria ter tudo. Queria, ué, fazer o quê? Eu queria ter um patrocinador, uma loja, que me ajudasse aí. Ô, loja, ô, ô, empresas, olha o meu canal aqui, gente. Fala do meu canal para essas empresas aí, para alguém me patrocinar e me ajudar aqui. Site Speedão. Mas é isso aí, gente, ó. Eu estou tentando melhorar aqui o conteúdo do nosso canal. É o que eu estou tentando, mas é isso. Galera, eu estou muito feliz com o canal. A gente está crescendo, passamos de 25 mil inscritos. As médias visualizações estão ótimas. Vou curvar aqui para a reta final. E aí vem o Relâmpago McQueen. Ganhei, ganhei com o Doc em segundo, claro. Luigi, Ramon, Selly e o Xerife foi o último colocado. Fiz em um minuto cravado, ó. E 76 milésimos. Maravilha, galera. Então, ó, está aí oficialmente inaugurada essa série de Carros 1. Desbloqueamos várias coisas aqui. Oficialmente inaugurada essa série de Carros 1 do PSP. Playstation Portátil. Beleza, galera? Então, olha só. Se você curtiu, eu acho que eu vou clicar aqui no Continue. Para voltar lá para o menu principal e a gente poder fazer as considerações finais. Não é, ó. Race again não. Kick race. Não. Eu vou clicar aqui de race, né. Sai fora aqui da corrida. Porque se eu clicar, Continue vai para outra corrida e eu não quero correr mais. Olha só. Bom, galera, é o seguinte. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de estreia de Carros 1 do PSP. Se vocês gostaram, deixe um like. Compartilhe muito esse vídeo com seus amigos de rede social. Lá no seu Facebook, Instagram, Twitter. Onde você puder falar do nosso canal e desse vídeo. Eu vou ficar muito contente e vai ajudar demais. Se não é inscrito, clica no botão de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Temos vídeo todos os dias às 5 horas da tarde. A gente vai se ver em breve. Um grande abraço. E eu fui! Tchau. Tchau.